Mês irmãos, hoje pela manhã nós tivemos uma pequena dificuldade para termos os nossos boletins. O Livio está cuidando disso, alguns dos irmãos já receberam agora de manhã, conseguimos rodar 50 boletins e à noite todos os irmãos terão o boletim. No boletim desta semana, na pastoral, eu estou chamando a atenção dos irmãos para o aniversário da nossa igreja. E eu coloquei como título da pastoral, parece sonho, mas é milagre. Eu queria que os irmãos atentassem muito para isso. Nossa igreja fez 98 anos agora no dia 6. 98 anos. Deus nos permitindo, Jesus Cristo não voltando, nós celebraremos 100 anos no dia 6 de dezembro de 2014. Se os irmãos olharem a pastoral e no fundo do boletim, na última página do boletim, tem um resumo da história da nossa igreja. Por que no resumo? Por que que eu disse que parece sonho e é milagre? Porque no Salmo 126, o salmista tem essa expressão, quando o povo está regressando do cativeiro, o salmista diz assim, parece sonho. Quando o Senhor nos trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. O povo de Deus não conseguia acreditar que estava de volta à terra. Parecia sonho. Então eu quero dizer isso também da nossa igreja. Parece sonho, mas não é não, é milagre mesmo, milagre. Por que milagre? Porque irmãos, essa igreja é fruto do Evangelho a alcançar uma pessoa, um homem, um homem. Teófilo Dantas. Teófilo Dantas conhece o Evangelho, vai a Floriano para pedir para ser batizado pelo missionário Eurico Nelson, volta para sua casa em Amarante, batizado, muda-se para Teresina e aqui em Teresina ele começa uma congregação na sua casa, um estudar a Bíblia na sua casa. E nesse estudo da Bíblia com seus vizinhos, parentes, amigos, onze pessoas se convertem. E essas onze pessoas é que deram início à nossa igreja. Nós somos frutos de uma pessoa e depois de onze que são organizados em igreja. Hoje nós somos duzentos e setenta e sete membros. É nada para uma igreja de cem anos. Se você dividir duzentos e setenta e sete por cem anos da igreja, você vai descobrir que a gente ficaria aí, quem é bom de matemática? Duzentos e setenta e sete por cem. Vinte e dois vírgula sete, é isso? Oi? Dois vírgula sete. Meu Deus, eu estou indo muito longe, né? Dois vírgula sete ao ano. Então se você imaginar que nós crescemos dois vírgula sete ao ano, você vai dizer, isso não cresceu não, isso morreu. Mas eu quero mostrar para os irmãos um dado interessante. Por favor, Welton, eu quero que os irmãos visualizem. Eu não sei se os irmãos vão conseguir visualizar direito. Nós estamos tentando fazer a árvore da nossa igreja. A árvore genealógica da nossa igreja. Então, visualiza, irmãos, isso aí. Ok, eu sabia que ele estava tentando melhorar, mas só para os irmãos se conseguirem enxergar. Na base em amarelo, grande, tem Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra fundamental da nossa igreja. E logo em cima, em maior, tem a PIB de Teresina. Essa faixa é a PIB de Teresina, essa faixa é maior. Agora volta, Welton. Agora os irmãos visualizem toda esta árvore. No primeiro degrau, em azul, azul claro, estão as filhas da nossa igreja. No segundo degrau, em azul escuro, aí onde o Welton está passando o mouse, tem as netas da nossa igreja. No terceiro degrau, em amarelo esverdeado, tem as bisnetas da nossa igreja. E logo lá em cima, tem as trisnetas da nossa igreja. E no último degrau, as tetranetas da nossa igreja. Isso não está completo, irmãos. Isso não está completo. Estão fora ainda aqui, está faltando a gente colocar. A primeira igreja batista de Picos, que eu liguei para o pastor lá, e pelo menos cerca de dez filhas. Falta a primeira de Picos, falta a primeira de Caxias e as suas filhas e netas. Falta a segunda igreja batista e as suas filhas netas e bisnetas. Ainda não estão aí. Nós estamos fazendo um levantamento. O nosso desejo é, no centenário da igreja, ter essa árvore atualizada numa grande placa ali no hall. Uma grande placa para ficar lá, para mostrar como Deus faz o milagre a partir de uma vida. de uma vida, de um homem, de uma pessoa que crê no Evangelho. Nós aqui calculando, deu 2,7. Mas se a gente botar todas as nossas filhas, netas, bisnetas, trinetas e tetranetas, isso vai fazer uma grande diferença. Porque como povo batista, a gente cresce diferente. A gente não cresce só num local, fazendo uma multidão que enche um galpão. Não, nós crescemos espalhados. Nós saímos produzindo filhas e filhas e netas e bisnetas espalhados no Brasil, no mundo todo. Então, aí tem a árvore. E eu fiquei muito feliz ainda com outro dado. Que das igrejas aí, ligadas à nossa igreja, que já é uma neta da nossa igreja, a igreja Batista da Alvorada, que eu fui pastor, é a que tem mais filhas até agora. Pode ser que eu creio que Picos vai ter mais até agora. A igreja Batista da Alvorada tem quatro. E eu fiquei mais feliz que das quatro, duas começaram no tempo que eu era apostolado. Duas, 50%. Então, graças a Deus por isso, os irmãos visualizaram aqui as igrejas que mais produziram filhas. Infelizmente, tem algumas das nossas filhas ali que ficaram estéreis até hoje. Vão precisar fazer um tratamento com o Espírito Santo para fecundar, né? Para poder... Porque algumas filhas não produziram nada. Os irmãos podem olhar aí na árvore. Fiquei muito alegre, irmãos, com isso. Eu digo para os irmãos que eu tenho estado sempre muito agradecido a Deus. por tudo que Deus tem feito na vida dessa igreja, chamada Primeira de Teresina. Mas também, irmãos, eu sei que o inimigo não está satisfeito. E eu queria muito que os irmãos orassem mais pelo pastor, que os irmãos orassem mais pela igreja. O que significa dizer que o irmão precisa orar mais um pelos outros, não por esse prédio. Esse prédio aqui não precisa tanto das nossas orações. Embora os irmãos também precisem orar por ele, porque é um prédio antigo, mas nós precisamos orar uns pelos outros. Porque o diabo, quando ele vê o que a igreja está fazendo, ele começa a arranjar jeito de nos jogar um contra o outro, de nos dividir, de colocar um irmão sentindo-se magoado com o outro, ferido com o outro. Então, o inimigo vai tentando nos desestabilizar. Em nome de Jesus, ele não vai conseguir, irmãos. Em nome de Jesus, ele não vai conseguir. Nós vamos seguir fazendo a vontade de Deus, nós vamos seguir fazendo o que o Senhor quer que façamos. Em nome de Jesus. E ontem foi um dia muito especial. Nós conseguimos, com todas as dificuldades, reunir três das nossas congregações lá no sítio da igreja. Marquinhos, está aí você, Marquinhos. Olha, não foi planejado não, Marquinhos. Você está aí de primeira. Mas ontem, irmãos, pode ir passando, Elton. Ontem, nós reunimos três congregações. Estava o missionário Miranda e a irmã Linda Mayra com José Pires. E nós batizamos ontem 13 irmãos da nossa igreja, aqui da sede. A igreja, a congregação do Horto batizou dois, a congregação Esperança, dois, e a congregação de Hugo Napoleão, sete. Então, nós tivemos esses batismos ontem, foi uma manhã muito alegre. Nós, depois dos batismos, tivemos um bom almoço. Lógico que o Senhor teve que fazer uma multiplicação, porque a gente se preparou para 50 pessoas. Tinha 87 pessoas para almoçar. 87, né, gente? 87 pessoas para almoçar. Mas Deus multiplicou. Teve gente que comeu só salada. Isso é bom, é saudável, né? É bom para não perder, não arranjar nenhum problema de saúde. Então, teve gente que ficou só na salada, teve gente que ficou com um pouco de salada, um pouco de farofa. Então, todo mundo comeu, ninguém saiu triste, todo mundo saiu alegre, feliz. E eu agradeço aos irmãos, especialmente às irmãs da igreja, que essas mulheres são mulheres de fibra. Elas cuidaram de tudo, arrumaram. Teve gente que foi para o sítio, dormiu lá, sexta-feira, para tudo estar pronto no sábado de manhã. Então, limparam tudo lá. Foi uma bênção muito grande. Eu fiquei muito feliz com isso. Lógico, nós tivemos a ausência das outras congregações nossas. Tivemos a ausência da congregação de Caraúbas, que tinha 15 para batizar. Mas foi justificável. Eles estão construindo. Os irmãos, tem aí no boletim. Eles conseguiram, essa semana, botar todo o telhado do tempo. Ontem, eles terminaram o piso do tempo. Ontem, ontem, né? Então, eles têm trabalhado incansavelmente. E eu combinei com o missionário Hélio, que no dia que for para dedicar o templo, nós vamos sair daqui para lá, para a dedicação do templo. Nós vamos, então, levar uma grande caravana e batizar esses 15 lá no batistério. Porque o batistério está pronto a batizar lá. Fazer uma grande festa com a congregação de Caraúbas. E eu peço aos irmãos oração por eles, pelo Hélio, por aquela congregação, porque ontem faleceu. Uma irmã que foi quem iniciou o trabalho em Caxingó. O Hélio está muito triste hoje, porque essa irmã faleceu ontem. E foi ela que iniciou o trabalho lá na cidade de Caxingó. Nós começamos na casa dela. Mas tudo isso, irmãos, foram bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E a gente está muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Obrigado, Elton. E aqui também tem um convite aqui, que parece uma construção. O Eric formou em Engenharia Civil. Está nos convidando para o culto quarta-feira. O culto quarta-feira na Assembleia de Deus do aeroporto. Então, os irmãos que puderem ir, por favor, prestigiem esse trabalho lá com o Eric, que hoje não está aqui, porque ontem eles estavam comemorando. Eu vi as fotos. Muita gente que não está aqui hoje é fruto da comemoração de ontem. Eu vi as fotos deles lá ontem na comemoração. Hoje à noite, irmãos, nós vamos ter a apresentação da cantata das crianças. Então, hoje à noite, os irmãos tragam seus filhos, tragam a família, porque nós teremos as comemorações. Essa semana será uma semana muito especial na vida da igreja. Eu quero pedir aos irmãos do GPO, as irmãs do GPO, os diáconos da igreja, que criem momentos de oração durante essa semana pela igreja. Nós estaremos celebrando aqui os nossos 98 anos, sexta, sábado e domingo. O pastor Luiz Saião estará pregando aqui sexta, sábado e domingo. O pastor Luiz Saião é o maior expulsor bíblico do Brasil no momento. E ele estará chegando na quinta-feira à noite, prega sexta à noite, sábado à noite. Domingo pela manhã e domingo à noite. Domingo pela manhã nós vamos ter só culto, nós vamos ter EBD, só culto. E nós vamos colocar cadeiras aqui, irmãos, nesses corredores, para que possamos abrigar todos os nossos convidados. Nós queremos esse tempo cheio, sexta-feira, sábado e domingo. Irmão, por favor, se o irmão tem faculdade ainda, cancele lá, peça licença, venham aqui na sexta-feira. Se o irmão tem trabalho, peça dispensa, negocie para pagar nas férias. Mas venha aqui sexta-feira, venha sábado, traga a sua família, traga pessoas que você quer que escute o Evangelho, amigos, crentes que você quer que ouça o Evangelho nesses dias. Será uma conferência para a igreja, para nós. Então pode convidar as igrejas para estarem aqui conosco. E ali na recepção tem uns convites específicos. Os irmãos podem pegar, levar para convidar alguém pessoalmente, entregar um convite. Mas nós queremos esse tempo cheio, esses dias, para juntos celebrarmos 98 anos, irmãos. É muita coisa, é muita benção de Deus. E nós queremos celebrar juntos com muita alegria. Também lá na recepção, os irmãos encontram os cartõezinhos para colocar aqui na oferta de missões para a compra do terreno em Caximbo, desculpe, em Buriti dos Montes e Santo Antônio. Santo Antônio nós já compramos e já recebemos das ofertas dos irmãos um pouco mais de 4 mil reais para repor os 7 mil que nós compramos o terreno. Estivemos em Buriti dos Montes, visitando a procura de terreno. E eu peço aos irmãos orações, porque a congregação lá já está em dois pontos, porque não cabe mais na casa. Então eles têm na casa do missionário, alugaram um salão do outro lado da cidade, em outro bairro, e funcionam nos dois lugares. Deus tem abençoado muito aquele trabalho, apesar da perseguição. Aí no boletim os irmãos têm um pequeno resumo, só para os irmãos terem uma ideia, eu fui falar com o pastor da Assembleia de Deus, e ele é de Altamira, no Pará. Então eu fui lá conversar com ele para falar de açaí, para falar de coisa boa lá do Pará, e dizendo para ele que nós estávamos ali procurando o terreno, pedindo ajuda a ele para nos direcionar também nessa compra do terreno. E ele disse, pastor, sabe por que a nossa igreja fica lá em cima da rocha? Eles têm um templo lá pequenininho em cima do morro, assim na rocha, na rua principal da cidade. Eles já compraram um outro terreno fora daquele local, porque lá não cabe, é pequenininho. Ele disse, mas o senhor sabe por que aquele templo é ali? Eu disse, não, não sei. Ele disse, é simples, porque nós só conseguimos comprar aquela rocha, porque eles venderam, porque não acreditavam que a gente tinha construído o templo em cima da rocha. Só venderam por isso. Ele disse, o senhor tem uma ideia? Nós compramos um terreno novo, começamos a fazer o templo, estava com toda a fundação pronta, a prefeitura foi lá e disse que não pode ser lá, mas desapropriou. E aí nós dissemos, nós já compramos, pagamos, já fizemos a fundação, então a prefeitura deu um outro terreno no outro local, mas eles não puderam construir no local que eles compraram. Só para os irmãos terem uma ideia do que os nossos missionários passam ali. O irmão de Deus disse, pastor, ganhei uma Bíblia, estou feliz, ganhei uma Bíblia muito bonita. Eu disse, foi quem lhe deu? Ele disse, o gari. Ele disse, como o gari? Ele disse, é, um gari coletando lixo na cidade encontrou uma Bíblia no lixo de uma família. E aí como ele me conhece, achou que a melhor pessoa que podia ter a Bíblia era eu, me trouxe a Bíblia de presente, uma linda Bíblia. Eu disse, mas como é que foi parar no lixo? É porque um amigo deu para uma família, e a família é tão católica que acha que não pode ler a Bíblia. Então botou no lixo. Botou no lixo. A Assembleia de Deus alugou uma casa lá num povoado antes da cidade para um ponto de pregação, pagou o aluguel quando o dono descobriu que ia ser um ponto de pregação e os crentes iam estar lá, foi lá e devolveu o dinheiro e desalugou o local. Só para os irmãos terem uma ideia do que a gente passa em pleno século XXI. Então orem pelo nosso missionário. Apesar de tudo isso, a congregação, irmãos, tem 11 pessoas para batizar. Nós não fizemos esses batismos, porque nós precisamos ajudar dessas 11 pessoas. Oito nós precisamos ajudar a regularizar a situação matrimonial. São pessoas que precisam de ajuda dos advogados da igreja. E eu estou passando esse pedido para os irmãos. Para nós ajudarmos eles a regularizarem a vida, para nós realizarmos esses batismos em nome de Jesus, lá na cidade de Buriti dos Montes. Nós estaremos assim ajudando essas famílias a também regularizarem a situação dos filhos e de todos eles. Isso é um trabalho social que a gente precisa fazer ali naquela cidade. Peço então, irmãos, que leiam o boletim. Mas eu queria, irmãos, antes de mais nada, eu queria ter um momento de oração pela igreja. Eu acho que nós precisamos orar por nós. Eu digo para os irmãos que esses dias têm sido muito difíceis, porque toda hora o inimigo traz alguma coisa, é uma dificuldade, toda hora algo aparece. E às vezes os irmãos ficam tristes, se sentem feridos, até por coisas que a gente faz e que a gente está fazendo para o bem da igreja. Não estamos fazendo para... Nós não temos intenção de machucar ninguém, de ferir ninguém. Nós amamos cada um dos irmãos em nome de Jesus. E não é o pastor da igreja que quer isso, é o Senhor que quer. É o Senhor que quer, é o melhor para nós. E nós precisamos ter maturidade espiritual para vivermos na presença de Deus e para nos amarmos uns aos outros. E para nos apoiarmos uns aos outros. E dizermos não para as trevas. Nós precisamos dizer não para o reino das trevas. A luz precisa brilhar nesse estado, irmãos. Nós estamos aqui para fazer isso. E nós vamos fazer em nome de Jesus. O inimigo não vai prevalecer em nome de Jesus. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. A idolatria desse estado está com os dias contados. Mas nós vamos botar por terra a idolatria desse estado. Essa é a maldição que o nosso estado carrega. E isso em nome de Jesus vai acabar. O inimigo não vai nos jogar um contra o outro, porque o nosso inimigo não é o irmão. O inimigo nosso não é o irmão que está aqui nesse templo. Ele não é o irmão que é membro dessa igreja. O inimigo nosso é aquele que é o príncipe desse mundo. Ele é o nosso inimigo. E ele está derrotado, porque Jesus já cravou a cabeça dele na cruz do Calvário. Ele está derrotado e ele não terá vence. Nós vamos orar agora por isso. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Não, eu quero que os irmãos fiquem de joelhos. Se o irmão puder ficar, fique de joelhos. Se o irmão não puder, não tem problema não. Mas se o irmão puder, fique de joelhos em nome de Jesus. E eu quero pedir que dois irmãos voluntariamente venham aqui ao microfone para orar. Dois irmãos que sintam de Deus o desejo de orar. Chega aqui ao microfone, porque tem gente assistindo na internet e que precisa ouvir a oração também. Então, se você sente que pode orar nesse momento, chega aqui no microfone. Dois irmãos para orar por nós, pela igreja. Quem é que pode vir aqui ao microfone? Quem pode vir aqui ao microfone? Dois irmãos para orar aqui. Maurício está vindo. Mais um irmão ou uma irmã que possa orar. Vem cá, irmã Raimunda Alice. Então, vamos orar com o Maurício e depois a irmã Raimunda Alice. Senhor, nossos teus e pais, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos nesta manhã, Senhor. Nós cremos em ti, Senhor. Que em ti somos mais do que vitoriosos, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor. Te agradecendo primeiramente pela primeira igreja batista de Terezinha, Senhor. Que nós bem sabemos, Senhor. Que essa quantidade de membros aqui, Senhor, é um milagre, Senhor. É um milagre porque nós vemos através da história, através desse estado, Senhor. Que o seu nome está sendo propagado, Senhor. Mas em nome de Jesus nós precisamos de mais, Senhor. Nós precisamos da luz dos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, a derrota desse inimigo, Senhor. Esse príncipe, Senhor. Deste mundo, Senhor. E por isso nós te rogamos, Senhor. Abre, Senhor, as comportas do céu, Senhor. Para derramar as mais ricas bênçãos do céu, Senhor. Sobre esse estado. Sobre essas cidades que necessitam de ti, Senhor. Que clamam pela tua palavra, Senhor. Que precisam do teu sangue para limpar os corações. Para limpar essa idolatria. Limpar, Senhor, em nome de Jesus. As prefeituras, os governos, Senhor. Desse estado, dessas cidades, desse país, Senhor. Nós declaramos a vitória no nome de Jesus, Senhor. Porque nós cremos num Deus que é verdadeiro. Num Deus que limpa todos os pecados, todas as iniquidades, Senhor. E nós declaramos a vitória, Senhor, nesses batismos, nessas congregações, Senhor. Em nome de Jesus, revigora o espírito desses missionários. Revigora o espírito dessas famílias aqui, Senhor. De joelhos, Senhor. Revigora, Senhor, a vontade de estar na tua casa, te servindo. Não apenas nos bancos, Senhor. Mas nós declaramos, Senhor, a vontade de estar aqui. Trabalhando por ti. Trabalhando nesse estado. Para declarar o teu nome, Jesus, Senhor. Para essas famílias, para essas cidades, Senhor. Em nome de Jesus, vai primeiramente aos prefeitos, aos vereadores, Senhor. Que eles sintam, Senhor, que nós estamos ali, Senhor. Para brilhar, Senhor. Estamos ali, Senhor, para levar a tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, essas congregações, elas cresçam, elas sejam construídas. Elas sejam ampliadas, Senhor. Que elas atinjam as zonas rurais, Senhor. Elas atinjam cada família que estão ali, Senhor. Que essas bíblias, elas sejam luz. Elas sejam palavras, Senhor. Que atinjam os corações daquelas famílias. Daquelas crianças que necessitam de ti. Daquelas crianças que não têm nem o que comer, Senhor. Mas que a tua palavra seja alimento. Que a tua palavra, ela seja, Senhor, o que nós precisamos, Senhor. E que em nome de Jesus, todas as cidades que estão ali em vermelho naquele mapa, Senhor. Torne, Senhor, alvo mais que a neve, Senhor. Torne, Senhor, cidades atingidas por ti, Senhor. Pela tua palavra, pelo teu sangue, Senhor. E que em nome de Jesus, nós possamos, de acordo com a tua vontade, Senhor. Agradecer pelos cem anos, a partir desse ano, os noventa e oito. Mas, quando chegarmos aos cem anos, nós possamos ver mais e mais cidades atingidas pelo teu santo evangelho, Senhor. Nós declaramos, Senhor, te pedimos, te rogamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós queremos agora clamar a ti. Na tua palavra diz em Jeremias 33, 3. Clama a mim, respondestei, anúnciastei coisas grandes e firmes que não conheces, que não sabes. Com a tua palavra, nós queremos interceder agora pela tua igreja, Senhor. Que as portas do inferno não venham a prevalecer, mas que o teu nome seja exaltado e glorificado a cada dia através da tua igreja. Nós intercedemos agora pelo teu servo, o pastor, o líder da igreja. Que o Senhor venha cobrir ele com o teu divino manto, livrando de todo o mal. E fazendo com que as pessoas venham a entender que ele quer, é o bem de todos, como Deus quer também. Que o Senhor venha operar maravilhas, que o Senhor venha dar vitória nessa série de conferências. Que muitas almas venham se render aos teus pés. E que nós, como crentes, venhamos receber, estar com o coração sensível para aceitar a tua palavra e fazer aquilo que te apraz. Faz a tua vontade, nós oramos crendo no teu poder, que o Senhor está na direção de tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós temos hoje uma assembleia extraordinária. O livro está passando aí, é uma assembleia que nós precisamos fazer por cumprimento do estatuto. O estatuto da nossa igreja determina que a gente eleja a diretoria da igreja nesse segundo domingo de dezembro. Então a gente tem que cumprir. Eu quero convidar o irmão Javan, que é o relator da comissão, para vir aqui à frente. Para ele apresentar o parecer da comissão, a diretoria religiosa da igreja, nós vamos eleger no último domingo. A diretoria religiosa, aquela diretoria dos departamentos e tal. Hoje, por força do estatuto, eu vou eleger a diretoria que responde pela igreja e que responderá a partir de 2013. Então, é uma assembleia muito rápida, eu acho que não teremos muitas dificuldades. A comissão se reuniu e apresenta a igreja como presidente, o pastor Gilvan, como vice-presidente Javan, como primeira tesoureira, a irmã Miriam, como segundo tesoureiro, o irmão Barroso, como primeira secretária, a irmã Dora e como segunda secretária, a irmã Alessiane. Como os irmãos podem ver, a única mudança na diretoria é o segundo tesoureiro, o irmão Barroso. Eu quero colocar em ordem uma proposta para que a gente tenha esta assembleia. Proposto apoio, apoiado, os irmãos favoráveis digam sim. Ok? A contrários? Então, a diretoria está apresentada pelo irmão Javan como relator da comissão. Eu aguardo uma palavra dos irmãos no sentido da aprovação dessa diretoria. Se os irmãos acham que pode permanecer como apresentado, os irmãos, alguém só faz uma proposta para que essa seja a diretoria. Está proposto pelo irmão Assis, apoio, apoiado, qualquer discussão desses nomes. Não havendo, então, nós vamos votar. Os irmãos favoráveis a esta diretoria para o ano de 2013, levantem uma das mãos. Muito obrigado. Contrários do mesmo sinal. Não há contrários. Obrigado, irmão Javan. Esse é o único assunto, irmãos. Então, nós declaramos encerrada esta assembleia. Nós hoje temos um momento para celebrarmos a ceia do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo para o Evangelho de Mateus. Quero convidar os meus diáconos a virem aqui à frente para nos auxiliarem nesse momento de celebração. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 26 a 30. Mateus 26, de 26 a 30. Só para situar os irmãos, esse momento de celebração da ceia é o momento que Jesus está com seus discípulos comemorando a Páscoa. A Páscoa era a festa dos judeus que lembrava a saída do povo da escravidão no Egito. Os elementos básicos da Páscoa eram o pão ázimo, pão sem fermento, para lembrar do sofrimento. Como o pão era ruim, sem fermento era para lembrar do sofrimento. Mas também as ervas amargas. Ervas amargas. Então, literalmente, eles tinham que sentir como foi difícil ficar na escravidão. Então, Jesus toma o pão, que era da Páscoa, para celebrar a ceia. E o texto bíblico diz assim. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo... Eu estou usando uma Bíblia na linguagem de hoje, talvez você esteja numa Bíblia na linguagem tradicional. Vou repetir. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo... Peguem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo... Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Então, eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Eu trouxe, irmãos, aqui um pão à semelhança daquele que Jesus usou. Naturalmente, o pão que Jesus usou era bem maior do que este aqui. Este é um pão normal, com fermento. Mas eu trouxe isso só para os irmãos visualizarem mais ou menos o que aconteceu naquele dia. Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E ele, de repente, toma o pão, que era usado na Páscoa. E ele faz isso. Ele corta um pedaço para si. E então ele pega e entrega a um dos discípulos, dizendo Dei aos outros, comam deles. E esse pão sai circulando de mão em mão e cada discípulo tirando um pedaço. Cada discípulo cortando o pão. Talvez, naquele momento, nenhum deles tenha pensado nesse sentido de partir o pão. De tirar um pedaço do pão. Mas, alguns dias depois, quando eles visualizam Jesus na cruz, morrendo por eles, sofrendo por eles, e lembrando que Jesus tinha dito que esse pão era o seu corpo, e que deveria ser comido por eles. Então, eu penso que, na segunda ceia que eles tiveram, quando eles partiam o pão para dar aos outros, com toda certeza, ao tirar um pedaço do pão, eles estavam vendo o sofrimento de Jesus na cruz. Cada um deles, com certeza, ao pegar o pão e cortar o pedaço que comeria naquele momento, eles estavam, com certeza, lembrando das chicotadas, das pancadas, e quem sabe, ouvindo as pancadas dos pregos e o gemido do mestre, quando estava sendo pregado na cruz. Comer daquele pão para eles não era algo simples assim. Não era como muitas vezes fazemos, comemos e vamos para casa, sem pensar, sem refletir, mas simplesmente comemos, como um pão qualquer. Eu imagino que aqueles discípulos, quando tiravam um pedaço desse pão, e ouviam o som do martelo e o grito do mestre, eles pensariam muitas vezes ao botar esse pão na boca. Porque o mestre tinha dito que ao comer esse pão, eles estariam comendo o seu corpo. Da mesma forma, quando eles pegaram cálice, não era um cálice individual como esse nosso, era uma espécie de taça, com vinho que Jesus bebeu, e depois passou para o outro dizendo, beba, e quando você beber, lembre-se que esse beber é um pacto no meu sangue. É o meu sangue derramado por vocês. Então, aqueles discípulos, na segunda ceia, quando eles pegavam o cálice, e um deles tinha que beber, e depois tinha que passar para o outro para beber, não era todo mundo beber ao mesmo tempo, é eu bebo e passo para o próximo, que passa para o próximo, que passa para o próximo. Eu imagino cada um deles bebendo e baixando a cabeça. porque eles sentiam, eu estou bebendo o sangue do meu mestre, do meu salvador. Ele morreu por mim. Ele se deu por mim. Eu estou participando do seu sangue, do seu sofrimento. Irmãos, Se atentássemos para esses detalhes, se imaginássemos um pouquinho de quanto custou a minha salvação e a sua salvação, se imaginássemos um pouquinho do sofrimento do Senhor por mim e por você, nós não acharíamos que salvação é de graça. Nós imaginaríamos sempre que a minha salvação e a sua teve um preço muito alto. E como teve um preço muito alto, nós cuidaríamos muito bem da nossa salvação. Nós não a banalizaríamos. Nós não faríamos de conta. Nós não agiríamos assim tão livremente. Porque quando nós pegássemos esse pão, que os irmãos vão pegar daqui a pouco, e ele já vai dividido em pequenos pedaços, ao pegar um pedacinho desse, o irmão entenderia que é um pedaço, um pedaço literalmente do corpo daquele que se deu na cruz. E quando o irmão tomar um desses cálices, o irmão vai entender que não é apenas um suco de uva, mas é de fato a lembrança de alguém que se deu, que se entregou, por mim, por você. Sem isso, eu estaria perdido, você estaria perdido. Sem isso, eu não teria esperança, você não teria esperança, o mundo não teria esperança. Sem isso, as trevas dominariam o mundo. mas graças a Deus, graças a Deus, que ele me amou e lhe amou, a tal ponto, que se fez homem, um de nós, e foi tentado de todas as maneiras, mas ele não cedeu à tentação, ele não cedeu ao pecado, para pagar o meu e o seu. Você não precisa pecar, porque o preço do pecado, Jesus pagou e foi alto. Foi alto. quando você peca, quando você vive no pecado, você está dizendo para Jesus, que o que ele fez não foi nada, porque você gosta mesmo é do pecado. Quando você banaliza, e vive no pecado, você está dizendo para Jesus, que o preço que ele fez, não foi nada. Mas Jesus morreu, Deus se deu, se entregou, foi a cruz. Você não pode banalizar o pecado, você não pode ficar brincando no pecado, porque o preço foi alto. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, porque o Senhor foi a cruz por nós. E agora, nesse momento que vamos celebrar, essa ceia, como o Senhor mandou. Quando vamos comer o pão, beber o cálice, Deus, nós queremos dizer para o Senhor, que nós sabemos o preço que o Senhor pagou. Nós entendemos, ó Deus. E pedimos perdão, às vezes que nós banalizamos a salvação, banalizamos também o pecado, porque ficamos brincando no pecado. Deus tem misericórdia de nossas vidas. nos perdoa, nos dá força para vencer, porque o preço que o Senhor pagou foi alto demais. Tem misericórdia de nós. em nome de Jesus. Amém. Os irmãos serão servidos do pão e do vinho. E eu peço que os irmãos aguardem para que possamos comer e beber juntos. e eu peço que o Senhor pagou o pão e do 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 pão. Deus enviou E eu peço que o Senhor pagou o pão e do 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 pão. Mas ressurgiu e do pão 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 e Pois eu nem sei que belo é Um bebezinho E que prazer Um filho dá Maior prazer É ter certeza De um feliz futuro Cristo que festar Porque vive está O amanhã enfrento Se vive está Não temerei Pois eu venci Deve do meu futuro E a vida vale a pena Cristo que festar Um dia irei Passar o rio Vencer a morte Sem temor Morre pra mim Será vitória Venha Venha A glória De Jesus Meu Salvador Porque vive está O amanhã O amanhã enfrento Se vive está Se vive está Não temerei Temerei Pois eu venci Pois eu venci Deve do meu futuro E a vida vale a pena Cristo Cristo vivo Estou Amém A palavra de Deus nos diz Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão Havendo dado graças, o partiu e disse Tomai, comei todos os bores Fazer isto em memória de mim Como vamos, irmãos, em memória do Senhor Jesus Semelhantemente, depois de cear, a Bíblia diz que Jesus tomou o cálice Dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isto todas as vezes que o beber, diz em memória de mim Bebamos, irmãos, em memória do Senhor Bom, já agora nos dirige em oração Nosso bom Deus, graças te damos, Pai Pelo teu grande amor Porque na realidade não havia nada em nós Que te agradasse Mas o teu amor superou todas as nossas dificuldades E enviou Jesus Cristo, teu Filho amado Para que morrendo Nos desse vida E pudéssemos, ó Deus, pela tua graça e misericórdia Sermos chamados teus filhos Obrigado, Senhor Por este momento Porque é um momento que nós recordamos O que ele se propôs a fazer por nós E pedimos, ó Santo Pai Que não banalizemos este momento Mas que o tenhamos na nossa lembrança Conscientes de que o veremos Porque ele disse que nós beberíamos com ele Um vinho novo no céu Em nome de Jesus Cristo Nós te oramos Amém Nós vamos cantar, irmãos, o nosso hino final Antes, porém, nós temos aqui O Mel que eu vi a Bia Eu não sei quantos mais foram batizados ontem Além desses dois, tem mais alguém Levanta a mão aí Francisco, Marquinho Eu queria que os nossos diáconos Enquanto nós cantamos nosso último hino Os diáconos vão recolher os cálices Esses irmãos que foram batizados ontem Hoje é a primeira ceia que o irmão está tomando Eu gostaria que os irmãos levassem o cálice de lembrança desse momento Os irmãos guardassem como recordação desse momento Da sua primeira ceia Os irmãos terão isso Os diáconos não recolherão os cálice dos irmãos Deus abençoe Vamos cantar nosso hino final Enquanto os diáconos recolhem Com esse hino, então, nós também encerramos o clube dessa manhã O de cruz se erigiu Dela o dia fugiu Revelando vergonha e pavor Mas eu amo a Jesus Que morreu nessa cruz Dando vida Por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz Suas bênçãos eu vou proclamar Levarei eu também minha cruz Lá da glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário brilhante Ao calvário brilhante baixou E essa cruz tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nele me resgatou Se eu amo a mensagem da cruz Tuas bênçãos eu vou proclamar Tuas bênçãos eu vou proclamar Levaria eu também minha cruz De por uma coroa troca Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar E sofrer Ele vem me buscar E com Ele no lar Sua glória pra sempre Poder Se eu amo a mensagem da cruz Suas bênçãos eu vou proclamar Levaria eu também minha cruz Levaria eu também minha cruz De por uma coroa troca Que o amor de Deus Pai A graça de Jesus O Seu Filho E todas as consolações Do Seu Espírito Santo Toda a sua presença real Seja conosco Povo de Deus Igreja do Senhor Agora e para sempre Amém Tenha uma boa Manhã irmãos Um bom almoço Até a noite às 18h30 Amém 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 E aí E aí